Parte da farmácia ficou destruída. Produtos e prateleiras ficaram espalhados pelo local. Um dos funcionários, que era o ex-cunhado do motorista, identificado como Everton Maciel, teve uma fratura no braço e precisou passar por uma cirurgia. Ele sempre já vinha fazendo ameaça, mas não de destruir o nosso serviço, o nosso trabalho aqui, né, que é a farmácia, né? Porque aqui a gente trabalha em família. O motivo de toda essa confusão, uma pensão de 300 reais que o Everton se negava a pagar para o filho que ele tem com a ex-esposa. Então ele chegou aqui à procura dela e já foi discutindo com o ex-cunhado, que estava aqui. Chegou e jogou um desses mostruários no chão. Muito alterado, ele pegou o carro, deu meia volta e colocou o carro bem aqui onde nós estamos, com toda a violência. O ex-cunhado mais um outro funcionário estava do lado de cá, do lado esquerdo, e outros três funcionários estavam ali no canto, onde também foram atingidos. O ex-cunhado acabou quebrando o braço e deve passar, inclusive, por uma cirurgia. Ele está sendo medicado neste momento. Ele vivia sempre ameaçando, né, falando que primeiro para derrubar uma princesa, né, tinha que destruir o império dela, né? Aí ele chegou aqui hoje totalmente irreversível, né, e parou o carro, começou a discutir com o meu filho aqui, e foi lá e pegou o carro e entrou com o carro aqui dentro da farmácia e causou todo esse prejuízo, né? Graças a Deus que os danos foi pouco, né? O Everton chegou a trabalhar aqui durante o período em que foi casado com a filha do dono da farmácia. Eles tiveram um relacionamento de dois anos, marcados por muitas brigas. O alvo de o Everton era a ex-companheira, que não estava na farmácia durante esse momento de fúria. Poderia ter causado uma grande tragédia, né, porque ele tentou ainda chegar com o carro até o final da farmácia, né, só que quando ele bateu com o primeiro impacto, os meninos pegaram ele, né, e chegaram a deter ele aqui. A mulher procurou a polícia para pedir uma medida protetiva contra o Everton, que além de ser preso por não pagar a pensão para o filho, deve ser indiciado por tentativa de homicídio. A gente não esperava jamais uma atitude dessa do lado dele, né, porque inclusive domingo passado ele veio pegar o netinho dele aqui, né, e hoje chegou totalmente diferente, né, mas a gente já esperava que se não fosse aqui, alguma coisa ele poderia fazer, né. A gente já esperava que se não fosse aqui, né, mas a gente já esperava que se não fosse aqui. A gente já esperava que se não fosse aqui, né, mas a gente já esperava que se não fosse aqui. A gente já esperava que se não fosse aqui, né, mas a gente já esperava que se não fosse aqui.